O retorno do carnaval na manhã dessa quarta-feira foi tranquilo na BR-458, no Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram no trecho e acompanharam o trabalho da Polícia Militar Rodoviária, né Gisele? Tá na BR! Nico, pois é, o retorno do feriado já começou. Eu estou aqui na BR-458, que é uma das saídas principais para os litorais. Por enquanto, a movimentação de retorno para casa está tranquila e a Polícia Militar Rodoviária continua fazendo a Operação Carnaval, que começou na sexta-feira e termina hoje. Eu vou conversar com o Tenente Marcelo Vieira. Tenente, boa tarde. Como que está sendo esse retorno para casa no pós-feriado? Boa tarde. Esse retorno no pós-feriado, agora já estamos aí na quarta-feira, a gente entende que tem sido gradativo e é o que a Polícia Militar espera, que as pessoas voltem do local de destino para onde viajaram de forma gradativa ao longo do dia, para não causar aqueles bolsões, chamamos dessa forma, que é quando todas as pessoas que deslocam de determinada região voltam naquela mesma faixa horária de tempo. Então, o retorno gradativo é muito importante para que não haja principalmente sinistro, com condicionamentos e outras coisas mais. No que diz respeito a acidentes e infrações de trânsito, o que a polícia conseguiu observar durante todos esses dias de feriado? Não tivemos quantidades razoáveis e significantes de sinistro de trânsito. Observamos também algumas infrações recorrentes, como aquelas relacionadas à falta de licenciamento dos veículos automotores. Infelizmente, pessoas, condutores ainda surpreendidas em estado de embriaguez na condução de veículos automotor. E também aquelas infrações que estão relacionadas a ultrapassagens proibidas. E essas, não raras às vezes, elas culminam em acidentes gravíssimos. As pessoas ainda vão utilizar o dia, a tarde de hoje, e também, talvez, o período da noite, para retornarem para suas casas. Quais são as recomendações agora, Tenente? A recomendação, por parte da Polícia Militar, é a observância de forma irrestrita, as regras de circulação, que voltem nessa quarta-feira do feriado prolongado, de forma bem tranquila, observando os limites de velocidades, para que cheguem aos locais de destino sem envolvimento em nenhum tipo de sinistro. A gente está numa rodovia aqui, que é saída para litorais, mas também muitas pessoas vão para sítios, né? Que é um comportamento muito comum aqui das pessoas do Vale do Aço, dos moradores do Vale do Aço. O que se percebeu nesse dia, dessa movimentação, nesse dia? É sim, essa rodovia que nós estamos aqui, ela tem como foco aqui, destino, vários locais de sítio e também de lagoas. Logo no início do feriado, a gente observou, nesse mesmo ponto em que estamos aqui, um aumento significativo de pessoas que deslocaram para esses locais aí, com a finalidade de diversão. E não, né, observamos aí quantidades, né, como havia falado, significativas de sinistro, mesmo com esse aumento, né, de veículos aqui na pista rodovia BR-458. A gente percebeu que pode ter sido um feriado mais tranquilo no que diz respeito aos acidentes de trânsito, tenente. Isso pode estar ligado às operações que a Polícia Militar Rodoviária realiza e as pessoas estão mais atentas a isso? Assim, a própria autuação de trânsito, ela é uma forma de prevenção aos sinistros, né, então a Polícia Militar, ela fez, né, uma série, né, de autuações, mesmo antes, né, do feriado. A gente trabalha com esse foco, né, de prevenção também através das autuações. Então, as autuações, né, aqueles que são surpreendidos em algum tipo de infração, leva o condutor a uma consciência, né, não é uma punição propriamente dita, mas uma forma educativa, né, com que a Polícia Militar Rodoviária, ela trabalha em suas ações e operações para trazer essa consciência de volta ao condutor e que ele não venha mais a cometer nenhum tipo de infração. Tenente, muito obrigada. Nico, eu volto com você aí nos estúdios. Gisele.